Oi meninas, tudo bem? E aí velha e menina, já mexeu o esqueletinho hoje? Então meus amores, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz nesse fim de semana Vê só a sacola Tchan! Sumirem Gente, não tem como não gastar quando você entra nessa loja Então o que eu fiz? Eu já sabia que eu ia na Sumirem, como eu moro próximo Tem uma aqui na Domingues de Moraes, é Vila Mariana, em São Paulo Então o que eu fiz? Eu já saí com um único 50 reais no bolso Só podia gastar 50 Então eu vou mostrar a mágica que eu fiz com 50 reais Mas assim, eu fui sabendo que eu precisava comprar uma base Porque gravando vídeo e dançando toda semana a gente gasta muito, né? Mas ó, comprei coisas que eu tava precisando Algodão, então eu já compro já o pacotão, né? Lencinho amedecido Esse lencinho, ele é muito baratinho Ele custa 6,25 em média E às vezes eles põem promoção, gente De 5 reais, de 4,90 Então assim, ele é baratinho Mas ele limpa super bem a pele Mas claro, depois que você limpar, você ainda usa várias outras coisas, né? Pra higienizar Mas pra você retirar a maquiagem, ele é um lencinho bom E às vezes eu levo pra show e eu passo até no meu pé depois que a gente dança Mas outra dica, se você quiser comprar em maior quantidade, que não seja demaquilante Você pode comprar um lencinho pra bumbum de bebê E aí você pode levar porque é bom também Ele é super delicado pra pele E pros pés Pros pés é perfeito Porque nem sempre tem um lugar pra gente lavar os pezinhos, né? Então, ó, esse eu paguei 6,25 Mas já comprei 5 de 4,90, tá? Então, ó, vamos lá As bases Olha que saquinho lindo Adoro os saquinhos recicláveis Então, eu comprei dois tipos de base Ainda não testei Né? Por quê? Porque eu estou tentando ver outro tipo de base Porque a gente usa muito, a gente gasta muito E quando eu vou dançar Eu utilizo essa daqui, olha É um pouquinho mais cara É da Dior Da linha Forever Acho que é o número 40 Já tá até acabando já Mas assim, quando alguém viaja Ou quando eu viajo Eu trago Porque pra dançar Ela resiste muito Então, eu tenho a pele super oleosa E eu transpiro muito Quando eu tô dançando Mas tipo, muito mesmo Eu danço 3 minutos Parece assim que eu dancei um derrbac de 10, sabe? Porque eu suo bastante Então, é bom uma maquiagem que segure legal Mas como a gente usa muito Então, eu tava procurando uma maquiagem Um pouco mais em conta Pra que eu pudesse usar mais Né? E no dia a dia eu uso o BB Cream da L'Oreal Que eu gosto muito É baratinho A gente acha em farmácia E na sumiria também Bom, eu comprei essas duas bases Uma número 8 E uma número 9 A 8 é a mais clara Desculpa, a 9 é a mais clara Tá? São essas duas aqui, ó Da Max Love Elas estavam de R$9,75 Bem baratinha também Elas tem um efeito mate E é HD Então eu não testei ainda Eu vou abrir Vou abrir essa aqui que tá mais clarinha Pra gente ver Deixa eu ver como abre Porque eu nem sei como que abre Porque o provador lá Gente, eu acho que eu quebrei a base A pessoa é desastrada não Eu acho que eu quebrei Amor Amor Vê isso aqui Eu acho que eu quebrei Eu fui abrir pra testar E eu acho que eu quebrei Desculpa Mas ele não é de enroscar não Ele é de encaixa Aqui, ó Abre a broca Gente, não é de enroscar não Abre e fechar Como a gente abre e fecha a torneira de casa É dizer que é só que eu chato É isso mesmo Gente, olha a broca Não tem nem lugar pra enroscar Olha a caixinha A bisnaguinha É só pressão Ó Fechou Pensa É preciso chamar o marido Porque a pessoa não é desastrada Ele também é Então é isso Pelo menos não quebrei Então eu comprei essa mais clarinha Do que essa Pra poder fazer a parte de contorno Pra ver se eu consigo utilizar já pra isso Enfim Vamos ver se funciona Quem sabe o próximo vídeo eu mostro pra vocês Se eu usei Se eu usei dançando E se segurou pra dançar Porque, nossa Se conseguir segurar pra dançar O tanto que a gente usa Nos fins de semana, né Pra dançar Então Pra show Vai ser ótimo Outra coisa que eu comprei Foi uma dica que eu vi Da blogueira De beleza A Bianca Andrade Do Boca Rosa Que ela tem uma pele oleosa também Então ela dá um conselho De utilizar sempre O pó, né Pra tentar fixar Então eu comprei O mais branquinho Que eu vi que ela também usa Pra quando ela quer fazer Os contornos E iluminação E tal E vou testar também Pra ver se pra dança Dá uma segurada melhor Utilizando mais Então esse é Da Dylos Número 26 Natural Eu espero que funcione Na minha pele Gente, a loja é tão delicada Que elas deram Ah, meu marido viu Que eu gostei muito De outras coisas E aí, gente Ele tinha me dado também Ele me deu Alguns pincéis coloridos Olha como isso combina Com o cenário Adoro Então tem esse aqui Todos da Dylos Foi presentinho Esse rosinha Esse com a esponjinha E esse que eu já usei Esse é o verdinho Aquele pra gente Fazer um esfumado Bem legal Aqui em cima E aqui também tá sujo É verde, tá É que eu já usei Tá bom Ó Lindos, né Lindos, 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 lindos É isso, meninas Ó Eu comprei tudo No nosso mireiro E não gastei nem 50 reais Porque a nota tá aqui Deu 41 reais, né Tirando Os pincéis Tirando isso E deu 41 reais Então ainda sobrou 41 e 60 Ainda sobrou 8,40 Então deu Deu ainda Dava pra comprar Mais alguma coisa Mas eu cortei Tá bom, meninas Olha Então espero que vocês Tenham gostado Dessas comprinhas Que eu fiz Nesse fim de semana Tá Se curtiu Aperta o legalzinho O joinha aqui embaixo Tá Compartilha Chama as amigas Pra se inscrever no canal E vamos dançar Vamos dançar muito Ó Teremos próximos vídeos Com aulas de algumas Ou Algumas coisinhas Instrumentos Pra gente provar aqui Tá E ó Permita-se Permita-se ser feliz Dança Beijo Tchau 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 Tchau